Tá aparecendo... Sabe o que é isso aqui? É a ilha do... É a ilha do... Olha, o jogo que a gente podia jogar agora que tá com computador. Fideland. É a ilha do... Do Call of Duty, pô? Aham. Olha, eu apertei 4 aqui, eu nem sabia. Apertei 4 aqui. É a ilha, pô. Eu já saí do... Tá, pode chamar. Tá, deixa eu sair daqui. Como é que eu saí do... Como é que eu saí do jogo? Acho que eu saí. Parece ser legal, mas é bem simples. É o jogo. É o jogo que eu saí do jogo. É o jogo que eu saí do jogo. Ah, tá. É o jogo que eu saí do jogo. Eu perdi a pontuação, acho, por ter feito isso. Fica lá em cima, na esquerda, por ter feito o ID. Eu não sei qual que é o meu nome aqui. O meu é Naomi Wing. Pode alterar. Naomi Wing. Pode alterar. Naomi Wing, 36, alguma coisa. Espera aí que eu vou alterar aqui. Eu tenho o ID, acho que... Ih, mas... Ah tá, uma vez a cada 48 horas. Tá, mudei. Ah, é T Santana TV. T Santana TV. O teu é sandálias? Vou adicionar. É... T Santana TV. Ali, T Santana é 425. Buscar... Ué? Não, não. Espera aí. Deixa eu te procurar aqui. Eu também te achei aqui. Eu também. Inglês? Deixa eu tirar essa música insuportável, hein? Deixa eu tirar essa música insuportável, hein? Deixa eu tirar essa música insuportável, tá. Que pra que eu chamo, caralho? Deixa eu tirar essa música insuportável. Quê é que eu chamo, caralho? Que eu tenho a música insuportável. pra ver como é que funciona e depois pra dar um pega o que chama aqui pra chamar é no canto ali na direita agora é o Beto Royale não, mas não é o ranqueado, né botar um padrãozinho Beto Royale e Ilha do Medo tem? onde? o Kerala tá, onde é que é? a Udu? baixo, logo ah, ali embaixo tá 2,4 é, deve rodar igual no meu celular aviso de violação eu saí da partida já deu uma violada saí da partida no meio não pode então, o meu entrou num tutorial ali foi e tal não entendi nada não, não, sim não, mas eu posso jogar tô dizendo que eu já recebi um aviso ali não, não, sim ó, bombardeiro, granada eu tô com o curativo aqui bastião curativo EMT vou curar todo mundo vou pegar esse jeque vou dar comigo pô, eu tô com o aviso do microfone direto ali, cara não sei como é que tido ó, eu não consigo tirar essa porra ali vamos cair aqui na direita eu não sei marcar, mas aqui, ó pula, F tá vendo a minha marcação ali não tá me ouvindo? tô ouvindo não tá só o de perto então, vamos cair aqui é, eu tô tentando tirar isso ali tem gente com nós aqui ou é, eu tô tentando tirar isso ali ou é, eu tô tentando tirar isso ali foi tu que deu uma escorregada aí? não, tem mais gente aqui nada agora o som não... caralho mate tem mais uma busca eu tenho dois snipers eu tenho dois snipers eu tenho dois snipers O inimigo encontrado! Cara, não tô chegando nada, onde é que tu tá vindo? Ah, vi. O inimigo encontrado! Vi, vi. Eu vindo pela pedra aqui. Aquece o ovo. Aquece o ovo. Aquece o ovo. Aquece o ovo. Quase matei um lá em cima. Que medo no chão, cara. O cara tá aqui, como é que marca, como é que marcou? Ele tava aí, onde eu marquei. Aquece o ovo. É. Eu atiri num cara lá em cima. Tem um cara vindo de paraquedas, ó. O inimigo encontrado! Pegou. A zona de seguro foi redivinhada. O inimigo encontrado! Caralho! Que medo foi esse, gente? Derrubei. 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 Lá em cima, lá em cima. Descendo, descendo, descendo. Bati mais pra direita. Vai? Sim. Não sei. Não sei. Tem que ligar no celular pro... Eu tô com duas snipers igual. Duas snipers igual. Tem que pegar uma arma diferente, velho. Quantos, né? O que que esse pacote... O que que esse pacote... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. O inimigo encontrado! O inimigo encontrado! Não sei. Vou pegar a arma dela ali. Como é que faz pra saber onde aqui é a safe zone? Opa! Quer eles irem na loja? Tem uma loja ali pra... Snipe manezinho da ele Ó, tem uma VSS aqui, ó, munição de fuzil, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar essa informação Do microfone, cara Ó Usando uma bandida Ih, chegou, chegou Em cima, em cima Quer vir aqui? Fiquei igual ao do Warzone lá, ó Pega dinheiro, tem que extrair com dinheiro Tem gente em cima aqui, ô O... A zona de segurança foi reedificada Peraí, peraí, tô longe de ti Tem gente em cima O som do Hit é igual ao do Mobile, né? Viagem aqui Usando uma bandida Peraí O que faz com esse dinheiro? Eu saio com ele Tem uma lojinha Tô vendo um cara Tava lá na minha marcação A gente tá dentro? Opa Tô vendo um cara aqui embaixo Não, eu tirei um colete Mas o cara matou, eu acho Lá, ó O inimigo encontrado Eu vou ser eliminado Nossa, desertou um Bonito Tem um missile pra jogar na cabeça de alguém Ó, o de cima ainda tá vivo Não sei onde é que ele tá Tem um cara descendo de paraquedas lá Ué, cadê? Sumiu Sumiu, sumiu A gente continua no meio, né? Queres ir na loja comprar alguma coisa lá? É ali a loja Ó Eu hein E aí, Fernandão Foi mó aí, cara Será que tinha bot no meio desse rolo aí? Não usei nem o poder, pô Tô esperando juntar um poder Melhores momentos Melhores momentos, vamos ver os melhores momentos aí Highlights, clica ali Ó, quatro kills Ué, é vídeo? Ah, é vídeo Toma Zeta Zeta é nome de bot, né? Esse aqui, esse é bonito, esse é bonito Deixa eu ver Ele tava vivo ainda, ele caiu morto Foram três, cara Triple kill, rapaz Caiu mais um Toma então Pô Pô Essa aí, o cara tá de lado É, os nomes é de bot, eu acho E Esse barulho de Esse eu nem vi Mano, Max Esse aí eu acho que não era bot Os últimos nunca é, né? Tá, como é que sai agora? Ah, aqui ó Tem um simbolozinho de um headphone Ih, caramba Tô querendo tirar aquela informação lá Também tô querendo tirar Vou tirar Tá, é, sair, né? Tá, é, sair, né? Sai Caiu na, tu viu? Igualzinho a rebuff, cara Que coisa bizarra É, rebuff? Os cara copiaram Os cara copiaram a rebuff na cara dura E o som do hit é igualzinho Quando tu, quando tu, quando tu tá jogando aquele, o O code mobile lá igualzinho Quando tu tá acertando Ó, eu já gostei dessa arma ali Cala o nome dela Tchau Tchau Tchau